Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E né, anteontem, aí fizemos um vídeo falando que a Capcom atualizou o Resident Evil 4 Remake e muitas das coisas que a gente poderia pular no jogo foi simplesmente removida. Entretanto, você sabe como a galera é, a galera vai descobrir mais brechas e formas alternativas. E já começaram novamente, sim, a dar uma leve quebradinha no game e já descobriram skips interessantes. Dois skips interessantes aí, um que eu acredito que vai ser bem útil pra você que quer economizar ou fazer um tempinho maior, principalmente se tá jogando no Professional. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Os dois skips ali, tá, são na parte da vila e um deles é um novo, novo entre aspas, tá, skips do Bitori Mendes. O que acontecia, antes a gente podia pular o Bitori Mendes de duas formas, né. Uma, você não podia fazer no Professional porque precisava mirar pro chão e usar o autosave. E a outra era falando com o Mercador e chegando pra trás até o Linho atravessar a parede. Ainda é nesta forma de falar com o Mercador. Eu acho que eu até cheguei a comentar que era possível falar com o Mercador e o Linho ainda ficava meio que atravessado na parede. Eu não lembro se eu comentei isso, mas enfim. O fato é que o Linho ficava ali atravessado na parede ainda. Mas não era possível você ir pra trás, né, e quebrar ali, a capa com uma barreira invisível justamente pra impedir. Mas ela não impediu isso completamente, ela fez mirar de uma forma gambiarra aí. Porque existe uma forma nova, é parecida com a antiga, só tem uma coisinha que é um pouco diferente. E eu vou mostrar pra vocês, então, como a gente pode pular o Mendes novamente. Olha que maravilhoso. Então, basicamente o que você vai fazer é o que você fazia antes. Você vai chegar no Mercador, né, você vai ficar ali a 90 graus dele e você vai andar pra trás e vai falar com ele. Falando com ele, você sai e você vai olhar pro Linho. Se o Linho tiver já um pedacinho dele atravessando o bloco de madeira, é porque já foi. Beleza. Se não, você vai de novo. Vai um pouquinho pra frente, agacha, anda pra trás ali e aperta ali o X pra falar com o Mercador. E sai, e vê se o Linho atravessou a parede, tá? Eu achei, pelo menos, mais fácil se você tiver alguma quest pra entregar pra ele. Pra sempre que tinha alguma quest pra entregar pra ele, o Linho atravessava de primeira ali, tá? Mas sem quest também vai funcionar, tá? Fica tranquilo. Então, feito isso, né, você vai ver que o Linho atravessou a parede. Você não consegue ir pra trás, como antigamente. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a andar devagarzinho com o Linho, um pouco para a direita. Se você fizer muito, acabar andando muito pra direita, o Linho vai travar atrás da mesa do Mercador. Vai ficar travado, você vai ter que recarregar seu save, que não vai funcionar mais. O que eu recomendo, mais ou menos, é você andar pra direita, até a câmera meio que entrar dentro da cabeça do Linho. E você começar a ver, ou o olho dele ali, ou simplesmente se ficar entrando ali pra cabeça. Fica andando um pouquinho pro lado ali, mais ou menos, né? Até que você posicionar o Linho meio que na quina da mesa, pra quase o meio da mesa ali, mais ou menos. E aí, rapidamente, você vai apertar bola X pra falar com o Mercador novamente, tá? Se der certo isso daqui, quando você sair do menu do Mercador, você vai ver madeira na sua frente. Se você viu madeira, é porque está certo. Então, você vai abaixar com o Linho e vai se esgueirar, entrar ali atrás, né? E feito. Entrou ali atrás, você vai conseguir passar ali pelos negocinhos de pedra que tem ali. E vai conseguir quebrar e clipar pra montanha. Caso você não saiba, né? Pela montanha, você vai jogar o Linho um pouquinho pra direita, como eu tô fazendo aí. E depois você vai jogar ele pra esquerda. Não sobe muito a montanha, tá? Senão, você vai fazer besteira igual eu fiz aí e fiquei travado e tive que fazer de novo. Mas você vai meio que jogando pra esquerda da montanha, até você ver no fundo aquela árvore meio amarela. E aí, você só corre em direção dela, que é o caminho correto. E aí, você vai cair ali do outro lado e o Bitores Mendes vai estar pulado e vai estar ali do outro lado. Pra você tirar mais prints e ser feliz, tá? Isso aqui funciona em todos os modos, né? Até no profissional, porque você não precisa de um autosave nem nada. O único, a única desvantagem é que no profissional ficou um pouco mais, assim, fácil de errar. Se você errar e você travar atrás da mesa ali no mercador, você vai ter que voltar no último save. Mas, né? No profissional ali, se você estiver fazendo um S+, eu acho que um dos saves é antes do Mendes, se eu não me engano, tá? Então, talvez seja mais tranquilo. Mas no S, que você não tem limite de save nem nada, é tranquilo. Você só vai salvar antes da maquininha ali e vai ficar tentando, caso você fique dentro, travado ali dentro da mesa, tá? Então, o skip do Mendes basicamente voltou a ir ativa até a Capcom atualizar a 1.06 e tirar a brincadeira de novo. Não é o melhor skip de todos, né? Você economiza um recurso, um tempinho mais ou menos, mais recurso do que tempo. Mas não é muito incrível. Vamos ver se eles vão descobrir outro deste nível, como pular o elevador de novo, de uma outra forma. Será maravilhoso eles conseguirem e que seja de uma forma fácil, né? Enfim, o outro skip que a gente tem é o skip que a gente poderia pular direto ali pro Luiz. Na primeira encontro com ele, onde ele tá amarrado, né? Aquela primeira parte ali da vila, segunda parte, terceira parte da vila. Onde, né, tem aquelas armadilhazinhas. Aqui, o que você vai fazer? Com o Leon, com o corpo dele, né, esquerdo, em paralelo à parede desta armadilha, você vai agachado, encostando, até, né, que você vai passar por ela. E o corpo do Leon vai estar mais pro lado de lá do que pro lado de cá, né? Basicamente, eu alinho o popô do Leon com a armadilha em questão. Você vai virar a câmera, então, em direção à parede. E, no momento que você for apertar o X pra você desarmar a armadilha, você já anda pra frente com o Leon, que ele vai atravessar a parede. É muito fácil de fazer. O mais difícil, eu acho, que é o caminho pra cortar ali, que você pode cair em alguns limbos. Ou em vários limbos, até você aprender o caminho. Mas você, basicamente, vai subir em direção a uma única árvore que você vai ver. Depois, você vai virar um pouquinho pra direita e continuar subindo. Você meio que vai entrar numa pedra, você vai ter um caminho ali. Seguindo um pouco mais em frente, você vai encontrar uma mini árvore, um arbusto verde. Você vai com cautela por ele e você vai chegar, tipo, em umas pedras, né? Se você avançar muito pelas pedras, você vai cair no outro limb. Então, você anda um pouquinho junto com as pedras e, logo depois, ele vai, tipo, carregar um pouco mais dessa área. E aí, você anda por esse caminho entre as árvores. Até você chegar lá na frente, onde você vai encontrar uma árvore e, tipo, uma parede de madeira, né? Você vai ficar entre elas ali. Ali, você vai seguir um pouquinho virando pra direita, né? Seguindo o caminho das próprias árvores ali. E, eventualmente, você vai cair ali logo na frente do Luiz e vai ativar a cutscene. Eu acho isso aqui necessário de fazer de forma nenhuma. A não ser que você esteja fazendo uma speedrun, né? Que você queira ganhar muito tempo e tal. Porque essa parte é perfeitamente... Você passa ela correndo dos ganados, se você quiser. Mas tem uma coisa legal aqui que você pode fazer. Se você voltar o save, né? Repetir esse processo. Você vai ali e desarmar e tal. Você vai subir e você vai fazer o mesmo caminho, né? Você vai subir ali e passar por dentro da pedra e tal. Quando você chegar num arbustrinho verde, né? Que você subir o caminhozinho das pedras. Ao invés de você seguir pelas árvorezinhas, né? Você vai seguir pelo mesmo caminhozinho de pedra ali. Que, logo assim que você estiver seguindo, você vai cair num buraco, num limbo. Este buraquinho ali, ele vai cair logo atrás daquela porta que tá fechada nesse momento, né? A gente só consegue abrir essa porta depois lá que a gente derrota o Del Lago, né? E volta aqui. E já tá de nojo, tudo chovendo. Então, né? A gente acessou essa área aqui antes, né? O legal é o quê? Que a gente pode subir ali e acessar aquela parte que tem ali aquela NPC, né? Aquela personagem que no início do jogo ali, né? Tá sendo, coitada, né? Sendo levada de arrasta pra cima pelos ganados. E a gente acessa essa área aqui depois do jogo. Mas tá chovendo, tá tudo. A gente não consegue enxergar nada. E agora a gente consegue fazer isso de dia. É legal, né? É só uma curiosidade boba. Mas a gente consegue ver bem melhor a personagem ali. Bem melhor a área como ela é. É nada demais, é absurdo. Mas é muito melhor do que ver com a visão limitada, tá? Então, é só um detalhezinho bobo e um skipzinho bobo. Mas o do Mendes, com certeza, é mais útil. Agradecer aí, claro, ao Luan. Que sempre me fala rápido desses skips novos, das novidades e tudo. O cara é extremamente viciado. Então, um abração de novo aí. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no papo. Até a próxima. E tchau.